Eu Vim de Longe Vindo do mar As flores que eu dei Aí manjar Será que meus desejos Vão se realizar Ó mar, leva essas flores Faz meu amor voltar Ó mar, leva essas flores Faz meu amor voltar A minha dor é de quem ama De quem perdeu uma paixão Ó minha santa do mar Felicidade agora Se transformou em solidão Ó minha santa do mar Felicidade agora Se transformou em solidão A minha dor é de quem ama De quem perdeu uma paixão De quem perdeu uma paixão Ai, 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 ai Oh, minha santa do mar, felicidade agora se transformou em solidão. Oh, minha santa do mar, felicidade agora se transformou em solidão. Oh, minha santa do mar, felicidade agora se transformou em solidão. Oh, minha santa do mar, felicidade agora se transformou.